Hello my brothers, gaitista de Cristo, Deus é o meu combustível, por isso eu estou gravando mais um vídeo aqui para louvar a Deus com a gaita Assista aí, vê a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like A tablatura e não esqueça de deixar o seu like A tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like O que é a tablatura e não esqueça de deixar o seu like